Não desfigurou o cara, não desfigurou o cara, o cara não perdeu um braço, não perdeu um nebre, nem nada do tipo, entendeu? Só foi uma expressão legítima, uma expressão legítima de revolta e de anseio por justiça. Então assim, aí eu chego e falo assim, porra, mas se eu, se eu dar uma de demagogo aqui pro meu público, entendeu? Vai ser mais da hora, não é verdade? Vai se eu chegar e falar assim, gente, mas também esse tipo de coisa não se resolve na violência. Apesar de eu não ser um cara violento, nunca quis resolver nada na violência e meu pai sempre falou, qualquer jumento dá um coiso mais forte que o seu. Mas a minha, o meu sentimento, aquilo lá foi, porra, lavou a alma, pronto. O Datena é um merda, todo mundo sabe que é um merda, mas ele lavou a alma descendo a cadeira num bandido. Aquilo é um bandido, um bandido mentiroso. Se eu mentir pra mim mesmo, pra satisfazer o meu próprio público, tá aqui a galera descendo o cacete em mim. As porra das marçalistas, é, então você não é cristão, então você defende a violência. Não, meu irmão, a única violência que foi cometida naquele programa foi através ali, principalmente do senhor Pablo Marçal. Aquela cadeirada foi a coisa mais honesta e justa que se viu em todos os debates de São Paulo. Foi, porque ali só tem merda. Hoje teve mais problema, hein? É, um fica xingando o outro, é um negócio tão patético, é ridículo, cara. E aí você fala assim, meu senhor do céu, a cidade mais importante da América Latina, e são esses palhaços patéticos. Sabe, não é uma... Cara, ali eu acho que quem leu alguma coisa é só a Tabata, entendeu? E a Tabata é uma pessoa que eu discordo de tudo politicamente. Puta merda, que bosta. Podia ter sido o Kim ali, só que o Kim foi violentado pelo seu próprio partido. Sim, apoiando... Violentado, foi violentado. Os caras humilharam ele, destruíram ele, entendeu? Ele não merecia passar por isso, não, entendeu? E o próprio Renan Santos falou, é uma humilhação que os caras estão fazendo, o Kim passado, que eu não acredito. Porra, é um negócio horrível, cara. Política brasileira é um negócio horrível. Ele não consegue nem fazer cabo para os... E aí, eu digo o seguinte, a coisa mais justa, mais honesta que aconteceu em todos esses debates, foi a cadeirada. E o cara, para não discordar disso, o cara precisa ou ser muito demagogo ou ter um QI de 83, sabe? Um QI de 83 de símio. Porque é verdade, cara. É verdade, o povo brasileiro cansado de tudo aquilo. Olha, veja só, um circo, um circo, diversos desses políticos utilizando o nosso dinheiro dia e noite, certo? Do fundão eleitoral, todos eles ali, desgraçados, gastando adoidado. O Pablo Massal, com as suas ligações, ele não usa o fundo eleitoral. Mas todas as suas ligações do partido, com o PCC e o K7A4. E aí, você vê aquele circo de merda toda hora, de repente, o cara chega e dá uma cadeirada no outro. Só pelo fator do entretenimento, já é maravilhoso. É inusitado, né? É maravilhoso. Já é nos jornais do mundo inteiro, né? Não, ele indo para o sírio. E eu vou dizer uma coisa para você. Aquela cadeirada foi a expressão máxima do amor ao próximo. Quase uma arte, né? Não, foi a expressão máxima do amor ao próximo. Porque uma mãe, quando fica muito puta com o filho, vai lá e dá umas palmadas nele, certo? A cadeirada não machucou. A cadeirada não fez nada de mal para o cara. Você está entendendo? Só que falou ali, cara, tem que ter limite, velho. Eu acho que o Ricardo Nunes arrependeu de ter se preparado na segunda cadeira. Imagine que eu fosse um político tão canalha quanto o Pablo Massal e estivesse disputando com ele, certo? Aí eu chego lá no debate e falo assim... Pablo Massal, conta aquela vez que você molestou o seu filho. O quê? O quê? Não, quando você molestou o seu filho. Como é que foi quando você enfirou a sua piroca na criança? Não, negócio horrível. O Pablo Massal é uma pessoa que eu desprezo. Eu poderia falar um negócio desse? Não, mas eu nunca molestei meu filho, eu nunca fiz isso. Eu vou mostrar a prova até o final do debate. Dos debates eu mostro que você molestou o seu filho. Sim, é o bolo cheirador que ele estava tentando emplacar. Deixa eu lhe perguntar. Isso rompe com o tecido da civilidade necessário para que sequer você tenha uma relação interpessoal? Rompe ou não rompe? Rompe. Mas eu acho que o TSE está olhando isso. Rompe. Não tem como. O que deveria acontecer com o Pablo Massal é o seguinte. Vamos lá, bolos é um lixo, todo mundo sabe. Prova que ele cheirou cocaína. Você está falando no debate que o cara cheira cocaína. Prova. Não provou? Acabou, meu irmão. Você não é mais candidato. Você não é mais candidato. Acabou. Acabou. Você chega... Porque assim, pessoal, chega e fala assim... Você pagou. Você estuprou a menina. Você pagou para que ela ficasse em silêncio quando você metia a mão na buceta dela. Ele falou isso. Tá? Ele falou vagina e não o priquito. Mas ele falou exatamente isso. Pronto, pronto. Calma aí. Isso é sério. Prova que ele pagou a menina. Provou? Pronto. Massal. Valeu, viu? Valeu. Não provou? Acabou. Porque você rompeu com o tecido básico de uma relação interpessoal. Gravíssimo. Gravíssimo. A Tabata Amaral é responsável pela morte do pai dela por crack. Aham. A Tabata Amaral é responsável pela morte do pai dela por crack. Ela matou o pai dela pelo crack. Matou? Prova. Ela que matou? Prova. Provou? Sensacional. Não. Você rompeu com o tecido básico de uma relação interpessoal. Acabou. Acabou. Eu fico imaginando eles tentando, eles tendo que voltar a debate pós-debate.